A gestão é minha, xerocita Tá massa, tá massa, colo na voz Morena linda do cabelo cacheado Eu de bem gostoso e com o tranceiro de pressado Jogo essa tcheca por cima do pai Que sentada gostosa, viciei demais Em Saquareme eu vou pra Marulã E vai se clicar na tudo e joga Vem descer a tcheca A tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca Vai subir a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca Vem descer a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca E vai se clicar na tudo e joga As cretinas tudo vem me julgando Vem, desceba, tchaco Vem, desceba, tchaco Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tchaco, 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 tchaco Escama Polo na base Morena linda do cabelo cacheado Eu de bem-gostos e com o traceto depressado Jogo essa tcheca por cima do pipe Que sentada gostosa, viciei demais Em Sacoara, eu vou pra Marulã As cretinas tudo vem julgando Vem, desceba, tchaco Vem, desceba, tchaco As cretinas tudo vem julgando Vem, desceba, tchaco Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Escama Polo na base Nessa coisa... Vai subir até a medicação... Nessa coisa...